O presidente da Interpol está a ser investigado pela justiça francesa por alegada cumplicidade em atos de tortura. É um caso que pode levar Hamed Nasser al-Hayzi a pedir a demissão da presidência da Interpol. O Tribunal de Instrução Criminal de Paris ordenou uma investigação ao general dos Emirados Árabes Unidos após denúncias que evocam tortura e detenção arbitrária, em que o número um da Organização Internacional da Polícia, terá sido cúmplice. Os queixosos são dois cidadãos britânicos que afirmaram em tribunal terem provas de crimes contra a humanidade. A primeira vítima é um estudante da Universidade de Durham, em Inglaterra, que diz ter sido alvo de espionagem durante uma viagem de estudo aos Emirados Árabes Unidos, onde terá sido detido e torturado entre maio e novembro de 2018 e forçado a fazer uma falsa confissão. O homem foi condenado à prisão perpétua, mas foi indultado dias depois, na sequência da pressão internacional. O segundo queixoso, um oficial de segurança da cidade inglesa de Wolverhampton, alega ter sido espancado e esfaqueado múltiplas vezes durante uma detenção entre janeiro e fevereiro de 2019 no Emirado de Charjá. Terá sido detido por ter apoiado efusivamente a seleção de futebol do Catar durante a Copa da Ásia, um país rival dos Emirados Árabes Unidos. Os dois britânicos acusam Ahmed Nasser al-Rhaizi de ter responsabilidade final dos alegados atos de tortura cometidos antes de o general chegar à presidência da Interpol. Uma vez que as queixas foram apresentadas na jurisdição universal, os Estados podem investigar crimes graves, mesmo que tenham sido cometidos em solo estrangeiro. Os magistrados franceses vão também agora decidir se Al-Rhaizi goza de imunidade diplomática de processos em França.